Gente, como é assim? Muito boa noite Começando mais um novo vídeo de God of War Ragnarok Detonado da Platina, apresentado por mim, Elis Cunha Seja muito bem-vindo, espero que você deixe o like gostosinho E aperte o botão de inscrição para mais Platina Bom, se não for boa noite aí no horário que você estiver assistindo no dia Ou vai ser bom dia, ou vai ser boa tarde, outra coisa não é Nós vamos ao vídeo aqui Vamos dar uma volta aqui Nem é aparelho não me dá Angra boda, putz de Deus O que é isso? Aqui, me segue Pra onde a gente vai? Arranjar comida, plantar umas sementes Coisas que eu sempre faço Mas antes, quero te apresentar alguém Loki, essa é a Yala Oi, Yala Tá, prazer em te conhecer Caramba, ela... ela é grandona, né? Sobe Boa garota, Ganga Então, você deve ter ouvido sobre o campeão dos... Iotna, ouvi Você quer que eu te chame assim, então? Não, Loki tá bom Claro Campeão Não, a gente tá comprando Pra onde você disse que a gente ia? A gente tem que pegar fruta Dá pra achar uma, seguindo o rio Aquelas flores ali Silêncio Eu... tá bom Não, esse é o nome delas Só crescem em Nothungheim Eu e minha mãe cochilávamos nelas Quando ela e minha avó brigavam Era um dos poucos lugares onde ela se sentia em paz Vamos lá Vamos lá Vamos lá, por aqui Pra cá Por aqui Ahá, aqui tem uma Vamos pegar Pra quem é? Os lobos também comem Vamos lá, por aqui Nunca vi uma fruta assim antes São bubi verdes Minha mãe me fazia comer uma todo dia Pra dar força O gosto é horrível Pelo visto, funcionou Como é que é? Ela gostou de você Sim, claro Pega aquela ali Vamos lá Vou pegar um fruto dessa Pronto Os lobos Você que cuida deles? Sim Eles são bons amigos Quero conhecer mais deles Quantas frutas mais você quer? Já quer ir embora? Não É que Pelo visto, eu tenho que salvar meu pai Loki A gente tem tempo Tô vendo umas frutas ali Vamos pra lá também Sobe Falou comigo ou com o Yaki? Eu te ajudo Valeu De nada Depois de você Escuta, eu sei que a gente tá se divertindo e tal Mas talvez seja bom a gente falar sobre o que você viu no mural O que eu vi nunca vai acontecer Eu não vou me juntar ao Odin se isso fizer o meu pai Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe Foi que essas coisas acabam se realizando De uma forma ou de outra Eu aprendi com o meu pai A não me deixar abalar Mas Não dá Com isso não dá Dá uma olhada aqui ao redor Vamos lá por aqui Não Papa Sabe Eu até já pensei em ir pra Asgard Mas nunca faria isso Ah é Meu pai não me ajudou a descobrir meu destino Mas quando o Odin e eu ficamos sozinhos Ele quis me mostrar Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil Não Não tão fácil assim Vamos até aquela borda Mais frutas A gente não precisa Mas dá pra pegar Como sabe quando tão maduras? Meus pais me ensinaram Meio que tem que adivinhar Então você não sabe tudo o que vai acontecer As coisas maiores eu sei Do tipo Fique AYALA V I A não vai passar por ali E agora, ele passa, né? Aqui é o Alfa! Pegar ingredientes, alimentar os animais Faz isso todo dia? Se eu não fizer, eles morrem Parece muito pra alguém da sua idade Da nossa idade É, certo Numa das últimas conversas que eu tive com o meu pai Ele me pediu desculpa por não ter me protegido E por eu ter crescido tão rápido Pelo menos ele se desculpa Pais sabem se expressar, né? Vamos lá Não, chacado aqui, aqui é caminho sem volta Eu acho Aqui é a primeira vez, mano Procurando pra avocinar Pelo incrível que parece Mas geralmente quando eu prometo eu punho Eu te vi um jogo com o outro Não era caminho sem volta Bela vista Calma que vai ficar bem melhor Ele é a vista Hahahaha Ele é a vista Eu não vi nem volta Sabe? Talvez Outinho precise de você pra algo Ou Pode não ser o que parece Talvez eu tenha enganado ele Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes Ah, o mestre da enganação As bulbiverdes vão nesse balde Ai, se eu precisar, tipo Consertar meu arco e tal Eu posso... Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, o quanto você quiser Ela disse que tinha uns itens pra mim, foi esse? Cadê os itens? Tem um armário aqui, né? Não, não é assim Hum Vamos abrir de novo aqui Boa Não, espera aí Volta, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Senhora Angry Boa Angry Boa Antes você disse que o Utangard pode ser confuso Mas o que ele é? Hum Conhece o Ymi? E agora? Agora eu vou colher as raízes de viste que eu misturo com elas A não ser que você ainda queira ir embora Não, eu posso ficar Eu... eu quero ficar Eu sei pintar também Quer dizer, desenhar O que você desenha? Várias coisas Monstros Artefatos Qualquer coisa que meu pai e eu vemos nas viagens Ah, o seu pai é artista também? Não Tem umas raízes por aqui Calma, garota, você consegue Você tem algum animal que pode, é... ir mais rápido? Desculpa, Yala É claro que eu tenho Mas eles não conseguem levar nós dois Assim é bem mais fácil Entendi Eu peguei essa, tem outra adiante Pega só o que precisa Viu? Não precisa disso, as raízes saem fácil Ali Só tira um pouco É só torcer e puxar Assim? Exato Estamos chegando, estamos chegando Não, tem mais raízes por aqui Cadê? Ela não gosta de mim, né? Gosta sim É que, além de mim, a única pessoa que ela conhecia... Droga, não come! Toque! Me mostre o lobo Isso aí! Boa! Pega essa! Pega essa... Fica Fica É estranho quando eu mudo. Tipo, eu perco o controle. E não quer perder? Pelo menos tem raízes aqui. Vai recolhendo elas enquanto a gente procura uma saída. Não usa a faca, lembra? Ah, é. Não foi uma perda total. E aí, vamos. Deixa comigo! Sai daqui! Eu te ajudo! Eu não vou arrancar raízes por um tempo. Não foi você. Parece que eles abriram um caminho por ali. Vamos alcançar a Yala antes que eles voltem. Boa! Você tá bem. E você, Loki? O que você sente quando muda? Só... Raiva. Essa raiva fez uma parte sua libertar a fúria do lobo. Será que você não tem que achar a parte que guia ele? Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração. Não só a raiva. Se ela te descontrola, a outra pode te ajudar a se controlar. Você gostou, não foi? Talvez. Voltamos. É. Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda. E aí, eu quero te mostrar só mais uma coisa. Você tá bem? Tô. É só que... É melhor a gente voltar em direção à água. Por aqui. Vamos ficar aqui mais um pouco? Acho que eu quero... Sei lá... Arrumar umas coisas. Sim. Você se transforma em algum animal? Ainda não. Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus, nano gigante. Ah. Mas obrigada por lembrar. Desculpa. Brincadeira. Vamos lá. Por aqui. Pelo túnel à direita, Yala. É pra lá que a gente vai. Opa! Não é por aqui, garota. Vamos dar a volta. Onde é isso? Não é por aqui. Não é por aqui. Sem saída. Foda. Eu gostei desse feitiço. Ele esconde bem esse lugar. Foi por isso que eu e meu pai não achamos mais gigantes quando viemos. Não! Então, que alma é essa na sua faca? Quê? Tem... Tem uma alma dentro da sua faca. Você não sabia? Não. A alma de quem? É melhor deixar ela onde está. Até você não descobri isso. Como... Eu não saio por aí roubando as almas dos outros. Vamos subir naquela rocha. A Yala pode nadar e encontrar a gente do outro lado. Vamos lá por aqui? A Yala... A Yala leva um tempo para se mexer. Está fazendo o quê? Relaxando. Vamos ver quantas vezes pula. Você quer tentar? Parece fácil até. Quer ajuda? Não, acho que eu entendi. Que tal... Está rindo de mim, é? Eu não estou rindo de você. Eu... Não está? Estou rindo da situação. Aham. Está bom. Talvez eu precise de ajuda. Você consegue. Joga mais rente. Você só tem que soltar a pedra no tempo certo. Certo. Olha isso. Desperta o lobo, mas sob o seu controle. Yalva! Deixa comigo! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Um botulho disso? Eu te ajudo! Falta um! O que é? Aliás, acho que meu último arremesso não contou. Ah, isso conta. Um drogger saiu da água. Desculpinha. Depois a gente tenta de novo. Arremessando sem mim? Eu tenho que melhorar. Tá pegando o jeito, hein? Não estou entendendo, brother. Eu tenho que ir jogar antes. Tem que jogar antes. Tem que jogar antes. Ah, não estou conseguindo pegar o item. Lá naquele monstro ali. Tem que jogar antes Tem que jogar antes Tem que jogar antes Tem que jogar antes Lesminha Tem que jogar antes Tem que jogar antes Ah, demorou muito Tem que jogar a pedra antes Tá pegando jeito, hein Pode ir lá Nossa, viu isso? Ae! Mano, olha a luz. Glória a chidão, meu Deus. E agora? Eu tenho uma coisa pra você. É... um presente? É pra eu ficar com medo? Não. Eu... não tenho nada pra você. Não. 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 Não! Não. 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 Oh! Ah! O que eu vou fazer? Claro. Você... nós somos os únicos gigantes que restaram? Mais ou menos. É... complicado. Eu quero saber. Vai ser mais fácil eu te mostrar. Bom, e a minha profecia? Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você tá dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... claro, talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra ele. Vamos parar por aqui, gente. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.